Irmão, dá vontade de falar umas verdades na cara dela. Deixa quieto, fio. Vamos fazer o seguinte. Bora dar um chegar lá no casarão, contar a galera, dar umas risadas. Pode crer, viu? É isso que eu tô precisando, dar umas risadas, claro. Se você quiser, eu posso te contar umas piadas no caminho pra ir aquecendo. Não, Cleitinho, tu conta piada mal demais, irmão. Ih, qual foi, parceiro? Tu tá falando com o melhor piadista do múltiplo escolha. Você já ouviu a piada do papagaio que cantava rap? Não, não, não. Papagaio que canta rap não, por favor. Papagaio que cantava rap. Olha, meninas, vamos pular junto as três. Combinado? Não sei, não. Já tô me arrependendo se tiver frio. Só tenho jeito de descobrir. É mergulhando. Vamos? Demorou. Então, no três a gente pula, hein? Então tá, vai, eu conto. É um, é dois, é três e... Oi, meninas, o que foi? Vocês queimaram a largada? Que bacanagem, Gui. Isso não se faz, pode pular. Não tem isso, eu sou gata escaldada. E se a água estiver fria? Não vou, não. Só tenho um jeito de descobrir. Teste top pra bombar hoje, hein, galera. Ai, que legal, lá no trailer. Que horas? Logo depois que o Giga fechar, sacou? E ó, pode chamar geral. Geral, e quem chegar, tá bem chegado. Tá bem chegado. Demorou então, porque eu morro, galera. As festinhas do João são todos de bola. Ótíssimo. Item 17, atraso, tá? Quem chegar atrasado... O que você tá falando aí, ô, seu maluco? Tá falando sozinho? Vamos lá com a gente no casarão, vai? Pô, galera, não vai, tá, galera? Bem que eu queria ver, mas eu marquei uma reunião de trabalho com os funcionários. Eu estou aqui preparando a pauta, entendeu? Ô, então o mapa é sério, hein? Seríssimo, Cleiton. Você é seríssimo. Mas tu lembra o que eu te falei? Não tava mais dando. Natural, os vacilos. Entendeu? Os caras são gente boa. Os caras moram no meu coração, entendeu? De verdade, eu amo esses caras, mas não tá dando. Eu tenho que apertar. Eu tenho que puxar pra cima, senão eles, ó. Tá certo, tá certo. Engorra do gado é o olho do patrão, não é não? Showzinho, boa sorte, irmão. Um abraço pra você, irmão. Falou, pérola. Pérola, negra. Valeu, valeu, galera. Para, garoto, dói. Olha, tá. Para de brincar com a Vivian. Não, só se ela assumir. Assume, princesa. Você tava morrendo de saudade do meu beijo submarino. Pai, tanto que você tá aqui na piscina, né? Quer saber, eu vou lá colocar minha suma. Garota, se você entra na piscina, eu vou embora. Ah, só por minha causa? Eu sabia que eu te abalava, mas nem tanto. Meu beijo mexeu contigo, né? Ai, cala a boca, garota. Seu beijo é mojento. Eu só vim aqui pra piscina pra acompanhar a Marcela. Tcham. Aí, galera. O que tá pegando? A gente ouviu a maior gritaria lá de baixo. É que quando eu e a Vivian a gente se encontra, sempre rola muita emoção. Não é não, Vivian? A única emoção que eu sinto é desprezo. A gente veio dar um mergulho na piscina à luz da lua. Vocês estão dentro? Ih, demorou. Eu vou lá pegar a suma. Na boa, galera. Se roleta tá na água, eu vou embora. Tcham. Ah, fazendo charme. Dengosa. Bom, galera, vou lá no calcão pegar o ressalgadinho que sobrou durante as crianças. Festinha com os amigos, será tudo que eu tava precisando. Boa, Ma. E tem uns refrigerantes na geladeira também, tá? Uhum. Viu só, princesa? Essa festinha já virou uma celebração do nosso amor. Olha, se você quiser, eu canto até parabéns pra você. Ai, meu Deus do céu. Mas que garoto mais mala sem alça? Esquece! Sério, Roleta, para de implicar com a Vivian, vai. Cecília, ela gosta. Ela reclama, mas no fundo ela adora. Eu vou e volto voando porque eu tô achando massa essa discussão. Ah, você também. Rafolino. Você tá rolando alguma passeada? Vou e volto voando. Vocês podem me explicar o que que tá acontecendo? Ô, José, eu, por enquanto nada. Mas depois que eu botar o sol, esse daqui vai bombar! Bota o sol! 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 Cês tão malucos? Cês tão com a guerra que se inspiraram? Isso aqui é uma reunião de trabalho. Vocês acham que é festa? Será que vocês nunca vão me respeitar? Ih, tá ouvindo, Fiel? Olha que tá uma galeria aí na piscina, hein? Hum, tem uma gente melhor, viu, cara? Tô precisando me distrair. Então, bora pra lá, pô. Aí, vai indo ali que eu vou buscar o humano que eu esqueci lá no galpão. Daqui a pouco tô ali. Amor, então daqui a pouco a gente se encontra na piscina, já é? Já é. Eu não acredito! Tinha que ser você logo, garoto. A última pessoa que eu queria ver na minha vida. Tirou as palavras da minha boca. Se eu soubesse que você tava aqui, eu nem teria vindo. Mas já que a gente tá aqui, vou aproveitar pra te falar umas verdades. Boa ideia! Mas pode deixar que eu começo. Tchau! 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 Tchau!